Todos os jornalistas que me procuravam, desde a Folha de São Paulo, da Folha de São Paulo, falaram, eu vou ficar aqui com você, se você conseguir prever o terremoto e me provar, eu vou publicar uma... Não é na página não, ele arrumou briga lá, ele botou na página de ciência. Por quê? Porque é um jornalista sério. Então tem as grandes potências, ou as grandes forças que dizem que isso é verdade e isso não é. Então quem decide quem é verdade, não somos nós. Mas quando você põe fatos, aí caem os argumentos. Contra fatos, não é argumento. Todos eles, Domingo Espetacular, o jornalista veio aqui e falou, se você prever um terremoto, eu quero nos Estados Unidos. Eu fiquei lá olhando, tem uma aqui que vai acontecer no Texas, Kansas, é de 3.7. Eu falei, daqui a 24 horas. Você me liga se aconteceu, ela falou para mim. E aí ela fez toda a matéria. Aí o terremoto aconteceu, eu mandei um e-mail para ela, mandei a confirmação. E aí que saiu o Domingo Espetacular. Danilo Gentili, a mesma coisa. Cara, se você me mandar uma previsão aqui, eu coloco você aqui no meu programa. Só o Fantástico que não rolou. Por quê? Porque quando o Fantástico vem aqui, grava duas tardes comigo, ele esbarra na USP. E o doutor Marcelo Assunção, gentilmente, diz que aquilo era um golpe. Eu tenho um e-mail, tá? Eu tenho esse e-mail. Ele diz que aquilo é um golpe publicitário e que a gente estava mal informado. Hoje, todo o geólogo, todo o sismólogo entende que quando acontece um tremor no Chile, esses reflexos, essa migração, energia, ela tende a ocorrer no Brasil. Então, por exemplo, o tremor que teve no Mato Grosso, sabe que tremeu no Mato Grosso no domingo? Teve um tremor lá na Serra do Porto dos Gaúchos, ainda que pequeno. Quantos na escala? 3.7 na escala de Richter. E é mais ou menos, porque a gente não tem sismógrafo suficiente para dar uma precisão, uma medida precisa sobre isso.